Fala pessoal da MPScience, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no curso Musculação 360. Pessoal, vamos continuar naquela pegada de estudar musculação, periodização, prescrição do treinamento para idosos. Mostrei para vocês um vídeo contendo dois artigos científicos mostrando a importância da correta prescrição do treinamento utilizando o método pirâmide, mostrei ali diferenças na composição corporal, nos parâmetros também bioquímicos, enfim. Esse estudo aqui, publicado em 2020, também foi muito legal porque trabalhou com periodização do treinamento para idosos. Vamos ver como é que foi a historinha desse artigo científico aqui, olha só. Participaram do estudo 20 mulheres idosas com idade média de 64 anos, sedentárias a 6 meses e foram divididas em dois grupos. Saca só a jogada dos autores aqui, bem legal, olha só. Um grupo eles chamaram de alta supervisão e o outro grupo eles chamaram de muito alta supervisão. O que significa isso? Vamos lá. O grupo alta supervisão teve um personal para cada 5 alunos. Um tipo de treinamento personalizado, um atendimento mais específico, cada personal trainer, cada profissional de educação física cuidava de 5 alunos. Enquanto que o grupo muito alta supervisão era um personal trainer para cada 2 alunos. Os autores queriam ver se tinha diferença em uma série de variáveis que a gente vai ver daqui a pouco quais foram os testes e tudo mais. Então a jogada aqui também é investigar e a questão do atendimento a esta população. Bem interessante este olhar desse artigo científico. Mas vamos continuar aqui estudando a historinha, olha só. Foram mantidos os hábitos alimentares e foram realizadas avaliações da força muscular, capacidade funcional, composição corporal e níveis de irisina e de fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o BNDF. A gente sabe que a irisina é um importante hormônio que trabalha diretamente no fígado, no coração, no músculo esquelético. E a gente sabe também que o fator neurotrófico derivado do cérebro é um marcador vinculado à atenção, à memória. Estes dois, por sua vez, muito importantes na população idosa. Bom, vamos entender aqui como é que foi na questão dos testes. O teste de 1RM para avaliar a força absoluta, ou seja, a quantidade de peso movido, foram nos exercícios leg press e no supino reto. A força relativa foi calculada pelo peso movido em uma repetição, dividido pela massa corporal do avaliado. Isso você já sabe, né? Porque tem um curso completo aqui sobre o teste de 1RM na EMP-Size. Se você não sabe, vai lá assistir, porque esse curso é completo. Lá eu abordo a parte teórica e a parte prática, tanto do teste de 1RM direto, que é uma repetição no caso, né? Tanto quanto o teste de 1RM de forma indireta, utilizando equações de estimativa. Vai lá, porque tem planilha bônus para vocês que são assinantes aqui da EMP-Size, ok? Foi feito também o teste de caminhada de 6 minutos, que consiste em caminhar o mais rápido possível, sem correr, durante 6 minutos em um trajeto de 30 metros, onde vai e volta, vai e volta. E aí os avaliadores fazem a medição da distância percorrida dos avaliados. E também foi feito o Thug Test, que é um teste simples de capacidade funcional, em que o avaliado sai de uma cadeira, ele percorre um trajeto de 3 metros, dá a volta num objeto, geralmente é um cone, e senta novamente na cadeira. E aí sim, a gente registra o tempo, né? O avaliado tem que caminhar o mais rápido possível, sem correr. É um teste muito simples de utilizar. Esse teste, assim como o teste de 1RM, entre tantos outros, tem no meu livro Manual Prático de Testes Físicos. Se você não conhece esse livro, eu sugiro você adquirir, ainda mais que quem é daqui da ImpScience, tem desconto, uma condição especial, frete gratuito, prioridade no envio, envia imediato, pra você receber aí no conforto da sua casa. E é um livro multimídia, pessoal. Ou seja, tem QR Codes dentro do livro, que você vê as práticas dos testes. Então tá bem legal. Inclusive, tem esse Thug Test lá, tem o teste de 1RM também, pra você acompanhar, entre outros testes, velocidade, agilidade, capacidade funcional, tem muita coisa lá pra vocês acompanharem, beleza? Qualquer coisa, deixe nos comentários aqui na comunidade, que eu respondo a vocês, e a gente já organiza o envio desses livros pra vocês. Para obtenção de dados mais estáveis, os testes foram feitos em dois dias separados, com três dias de diferença entre o e outro, pra evitar aí algum viés, né? E conseguir realmente coletar os dados mais fidedignos possíveis. Bom, pessoal, vamos falar aqui como é que foi agora o protocolo de treinamento aí dessas mulheres idosas. E olha só que legal, foi feita uma periodização ondulatória durante 16 semanas, e é claro que tem cursos aqui na MPSICE, né, sobre periodização no treinamento, inclusive eu abordo lá a periodização ondulatória, com exemplos práticos e tudo mais. E olha só como é que foi, de fato, essa periodização ondulatória. No dia 1, foi 12 a 14 repetições, 60 segundos de intervalo. Dia 2, 10 a 12 repetições, 80 segundos de intervalo. Dia 3, 8 a 10 repetições, 6 segundos de intervalo. Dia 4, 6 a 8 repetições, com 120 segundos de intervalo. E depois, essas mulheres voltavam, né, a fazer aqui 12 a 14, 10 a 12, 8 a 10, 6 a 8, e assim até completar as 16 semanas, uma periodização ondulatória diária. As repetições eram executadas sem falha muscular, que é o que a gente sugere pra população idosa. A intensidade foi ajustada de acordo com a percepção subjetiva de esforço e também com a técnica do movimento, né, percebendo aí que a técnica estava tranquila, a intensidade era aumentada, isso em concordância com a percepção subjetiva de esforço. O contrário é verdadeiro, se a percepção estivesse muito alta, fora do que os autores preconizaram e a técnica do movimento prejudicada, os autores reduziam a intensidade absoluta. Supino reto, leg press 45, remada baixa, cadeira flexora, rosca, bíceps, abdução de quadril, panturrilha sentada e abdominal no chão foram os exercícios que essas mulheres fizeram. Então, né, ficavam aqui oscilando as repetições e, consequentemente, os pesos nesses exercícios aqui até o final do protocolo. Vamos ver os resultados, pessoal. Vamos começar aqui com a força absoluta e a força relativa. Vamos entender essa tabela, fica tranquilo, fica calmo, fica calma. Vamos ver aqui, olha só. VHS, né, que é o Very High Supervision, é o grupo muito alta supervisão. Aquele grupo que tinha um personal para cada dois alunos. E o HS, um personal para cada cinco alunos. Aqui nós temos os valores antes e depois, no leg press, valores absolutos. E aqui o tamanho de efeito, ó. Sempre o tamanho de efeito está aqui acompanhando, né? Lembra que o tamanho de efeito, quanto maior, melhor? Aqui tem o supino reto, antes e depois, de forma absoluta, né? Peso movido, tamanho de efeito. E aqui o leg press e também o supino reto, só que de forma relativa. Ou seja, o peso movido em uma repetição, dividido pela massa corporal do avaliado. Eles utilizaram uma outra literatura para classificar o tamanho de efeito, tá? Como você pode ver aqui, ó, 1.71 está escrito moderado tamanho de efeito. Só que, na verdade, 1.71 já é tamanho de efeito grande, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. O que importa é que você entenda que quanto maior é este valor, mais impactante foi a intervenção, né? A magnitude da intervenção foi maior. Veja que o grupo muito alta supervisão, aquele que teve um personal para cada dois alunos, o tamanho de efeito foi quase o dobro, né? De superioridade ao tamanho de efeito do grupo 1 para 5. Isso aconteceu tanto no leg press, quanto no supino reto de forma absoluta. E de forma relativa, também a gente conseguiu observar isso, né? Que o grupo muito alta supervisão teve um destaque no tamanho de efeito comparado ao grupo alta supervisão, né? Ou seja, 2 para 1 comparado a 5 para 1. Mas ambos os grupos tiveram aí aumentos na força muscular de forma absoluta e de forma relativa comparado a antes do treino e não teve diferença entre os grupos de forma estatística. O que a gente observa aqui é apenas a magnitude do tamanho de efeito. Agora, essa tabela aqui embaixo mostra o quê? O tug test, os valores antes e depois do treinamento. Aqui, o valor do teste é em segundos, tá? Aqui é o tempo, né? O tempo para sair da cadeirinha, dar a volta no cone e sentar novamente na cadeira. E o teste de 6 minutos, né? Então, aqui a gente tem as variáveis de capacidade funcional. Somente o grupo que teve supervisão 2 para 1, ou seja, 1 personal para cada 2 alunos, foi que melhorou o tug test. Ou seja, demorou menos tempo para cumprir aqueles 3 métodos comparado aos valores iniciais. O grupo que teve supervisão 1 para 5, 5 para 1 no caso, né? Ou seja, 1 personal para cada 5 pessoas não teve alteração no tempo do tug test. O teste de caminhada de 6 minutos não teve diferença estatística, somente este aqui, mostrando que teve uma melhora na capacidade funcional no grupo muito alta supervisão. Agora, a gente vai observar aqui os dados referentes à composição corporal. Vamos entender aqui, ó. BH, o que é BH? Body weight, né? A massa corporal total. Aqui nós temos o percentual de gordura. Aqui nós temos a massa gorda de forma absoluta, né? Ou seja, em quilogramas. Aqui nós temos a massa muscular de forma absoluta. E este BM aqui significa a massa óssea. E o que a gente consegue observar aqui nessas informações? Olha só, somente a massa óssea que teve diferença estatística comparado a antes do treinamento, no grupo muito alta supervisão. Ou seja, um personal para cada 2 alunos. Os outros dados não teve diferença estatística nem antes nem depois e também entre os grupos. Agora, observando os parâmetros neurológicos, olha só que interessante. Vocês vão gostar disso aqui. Os níveis de BNDF, ou seja, do fator neurotrófico derivado do cérebro, foi o único que teve alteração depois do treinamento. E a alteração foi no grupo de alta supervisão, aquele que teve um personal para cada 5 pessoas. E isso é curioso, né? Porque a gente estava esperando que fosse também no grupo muito alta supervisão, né? Um personal para cada 2 alunos. Mas é que tem algo bastante interessante que os autores apontam no artigo científico. O fato de ter um personal para cada 5 alunos causa uma maior socialização entre os alunos. Isso melhora a comunicação, isso permite, por exemplo, uma maior sociabilidade. Então, isso é fundamental também para o aumento do fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, a gente consegue observar aqui que para idoso, além do atendimento personalizado, que é fundamental, eles precisam também ter sociabilidade. Eles precisam estar em um ambiente em que eles possam conversar e interagir. Isso traz uma melhor saúde mental para esses idosos. Essa informação é bem interessante, nessa conclusão é show de bola. Então, quando a gente pensa em algo mais voltado para a força, mais voltado ali para uma capacidade funcional, ou seja, capacidades motoras, o treinamento altamente personalizado, aquele bem na veia mesmo, né? Bem prescrito, bem orientado, é fundamental para o idoso. Mas, quando a gente pensa em algo mais neural, é necessário também eles terem contato com outras pessoas. Isso promove um ambiente mais saudável a ponto de vista neurológico. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse estudo científico. Claro, né? Vai estar aqui no material complementar da aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários, que eu estou sempre de olho e respondo a todos vocês. E eu te encontro daqui a pouquinho no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau! 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 Tchau!